Olá meus amigos tudo beleza estou aqui com uma escandale em terça de voz tamanho médio 45,5 centímetros. São sete registros nas teclas, dois registros nos baixos, o fólico está ótimo, bege por dentro, clarinho, está com um novo fólico, ótima pressão também. Um acordeon esse aqui é sistema violino, ele não é oitavado. Ele é composto de uma voz do basson e duas vozes do clarinete. Vamos escutar então começando pelo Master, nessa corjona aí, você que busca um escandale, esse aqui é um acordeon 100% original. Vejam as fotos internas para vocês verem aqui, as vozes, a cera, as válvulas, tudo original e impecável. Acesse meu site clicando nesse linkzinho azul logo abaixo aí, tá ok? Qualquer dúvida me a chama, pelo meu nome, que também está aí. Vamos ouvir então. Olha aí, tem um brilho muito bonito. mais um bocno Master, já. Música 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 Som do violinho. Som do violinho. Som do violinho. Som do baçom. Som do violinho. Som do violinho. Som do violinho. Som do violinho. Esse instrumento aqui, então, ele é quinta de voz nos baixos, terça de voz com o violinho nas teclas, na mão direita. Aí, ó. Outro registro. Outro registro. Outro registro. Beleza, pessoal, se tiver interesse, prenda o grito, tá bueno? Valeu, grande abraço! Legenda Adriana Zanotto